Você está cansado de ficar desesperado em partida no Free Fire? Ou então até joga bem, mas tem um bloqueio que te impede de ser o melhor na partida? Meu amigo, e se eu te falar que eu tremia em ranqueada? Ainda mais quando eu ia gravar. Hoje você verá dicas para se tornar mais frio e calmo no Free Fire. Primeira dica para ser calmo. Essa seria bom se você pudesse gravar você jogando. Mas se não tiver como, de boa. Que serve do mesmo jeito. É o seguinte. Você mesmo vai corrigir seus erros. Tu vai ver o que fez de errado. Um exemplo. Tu ruxou no medo aberto sem gelo e morreu. Aí tu vai lembrar, ou então anotar, que só ruxa com o mínimo de 3 gelos na mão. Lembra disso. Mas é melhor você lembrar, né? Porque senão vai ficar anotando isso tudo. Mas por que isso vai me tornar calmo e frio no Free Fire? Porque além de você estar corrigindo seus erros, tu coloca em mente que é errando o que você aprende. Assim tu não vai ficar se preocupando no game e, tipo, a jogar bem, tá ligado? Você vai jogar solto. Você vai jogar do seu jeito. Se você errar, tudo bem. Você errou e vai corrigir seu erro. Ah, rapaziada. Isso aqui que eu vou fazer pode ser um erro. Sim. É um erro. Simplesmente porque tem um duo lá dentro dessa casa. E eu fiquei pulando no medo aberto igual um retardado, achando que eles iam botar a cara. Mas eles estavam embaixo. Aqui foi em que eu entrei em desespero. Eu dei capa nele. Não consegui tacar o gelo rápido. Já tinha um vindo nas minhas costas e o outro. Eu falei, mano, eu vou ruxar nesse aqui. Ruxei e deitei. Beleza. Olha a minha vida. Olha a minha vida, mano. O cara de Mag 7. Eu joguei muito bem essa aqui. Joguei muito bem. Até porque o cara deixou o like. E você vai deixar o like nesse vídeo, né, meu parceiro? Segunda dica para ficar calmo. Essa vai ser você por você. Tu vai analisar seus pensamentos negativos e transformá-los em positivos. Como eu já falei, os pensamentos negativos te fazem pensar que tu vai perder e tu vai acabar ficando desesperado. Um exemplo. Tá um v um. Você e mais um. Quem ganhar faz o boia. Ou então é a partida do 4v4. Quem ganhar terá 10 reais. Seus amigos estão te assistindo. E você lá no 1v1. Tu teve mais pensamentos negativos ou positivos? Se foi positivo, parabéns. Está aprendendo, mano. Agora, se foi negativo, calma. Tu vai começar a pensar positivo. Calma, rapaziada. Até o moleque tirando aqui nas minhas costas. Tá enchendo o saco. Eu tive que cortar o vídeo. Senão vai ficar muito grande e chato. Olha isso, velho. Olha essa cara, mano. Essa cara tá o quê? Oxi. Vai dar a cabeça desse moleque. Oxi. Oxi. Só peito, filho. Você é louco. O que é isso? Olha o outro vindo aqui de bocão, troca. Esse aqui. Nossa, esse tomou, parceiro. Olha a porra. Finalizar, né? Aqui. Finalizar na maldade. Beleza. Olha o outro me atirando. Olha o tombo também. O que é isso? Olha o outro. Tá muito bom com esse 2x. Tá ligado. Tá, Trinx. Eu pensei positivo e perdi. E aí? Foda-se! Tu perdeu. Mas teve uma nova experiência e um novo aprendizado. E, mano, querendo ou não, a gente nunca vai ganhar sempre, tá ligado? Antes de ir para a terceira dica, para ficar calmo no Free Fire, tem uns avisos importantes. Aqui no canal vai ter mais dicas incríveis que vão te ajudar muito. Sem falar na zoeira, nos 4x4 apostados, highlights, sense. Mano, então se inscreva agora no canal, porque vai te agregar muito. Moço, os caras estão dando gás aqui. Eu vou rajar o peitão também aí. Foda-se. Eu vi que tem um duo lá do outro lado ainda. É um duo? Não. É um solo do outro lado, velho. E tinha um duo lá na puta que pariu na guarda. Oxi! Oxi! De onde que veio esse lança? Vocês ouviram? Caralho, viado. Essa aqui, eu estou desesperado. Papo reto. Oxi, derrei o rush. Mas, papo reto. Ficitei logo dois capas nele, filho. Eu fiquei desesperado, mas eu consegui controlar a situação, velho. E o outro amigo vai vir querer salvar. Você acha que eu vou deixar? Aham, não vou mesmo, viado. Venha, vem de bocão. Isso, só o peito, só o peito. Ai, filho. O último foi o capa. Já, já, rapaziada. Eu vou para a terceira dica. Eu só vou dar um noteado aqui. E eu sei que tem mais cara aqui ainda, velho. Eu vi que estava em cima do morro. Estou sem gelo. Acho que tinha uns dois gelos ali ainda. Acho que eu vou lá pegar. Vou dar uma rilada aqui. Analisar o cenário. Para ver se eu não vou tomar bala. Ó, vi que ele está... Ó, ele meio que me deu um pé, né, mano? Mas, na verdade, não. Ele pegou negativa lá. Eu acho que ele ia estar solo também, tropa. De tempo de lutear, eu vou jogar save. Mano, eu vou jogar... Olha isso, velho. Vou pegar o carro monstro. Vi que tem um duel lá embaixo. E vou rushar nele de carro monstro. Bora lá, velho. Esse aqui vai ser loucura, tá ligado? Já meti o foda esse aqui. Tô nem aí. Já tô indo. Olha, isso não é negativo. Se liga, se liga. Vou atropelar um. Caralho, tá com gelo, miserável. Tá com gelo? Oxi. Oxi. Ah, não, velho. O Free Fire tá de sacanagem com a minha cara. Rapaziada, só para terminar o vídeo aqui. A terceira dica para se tornar calmo e frio no Free Fire é simples e prática. Jogue o jogo. Comece a rushar em CS ranqueado, 4v4, ranqueada normal. Você praticando e errando, tu vai chegar lá, entendeu? Se você está gostando, deixa o like e ativa o sininho. Lembrando que só se inscreve quem quer evoluir. Compartilha para geral, para morena. É você que você tem a morena que você joga todos os dias. Para o seu amigo, para todo mundo, beleza? Esses aqui tomou logo um famoso, se liga. Esse aqui ficou cagado de medo, velho. Eu vou fazer um fake. Vou tentar fazer um fake. Porque eu sei que ele está colado no gelo, ó. Fiz um fake. Ele já... Mano, ele coçou o dedo para botar a cara. Tá ligado? Não, quer saber? Eu vou pular pela esquerda. Ó, ó, ó. Bota a cara. Toma. Dei agachadinha, como sempre. Rapaziada, é isso. Tamo junto. Valeu. É, é, me coçou e endureceu e a mavinha me colou.